Bom, uma das dores mais importantes que afeta o ser humano, a gente já conversou inúmeras vezes sobre ela, que é a neuralgia do trigêmeo, né? Ou nevralgia do trigêmeo. O trigêmeo é o quinto par de nervo craniano e responsável pela sensibilidade da face. Diferente do nervo facial, que é responsável pela mímica da face, que é o sétimo par de nervo craniano. Então, o quinto par é o nervo trigêmeo. Agora, tem vários tratamentos operatórios. São cinco modalidades. Dessas modalidades de tratamento, é considerado, talvez, a melhor delas, a compressão do gânglio trigeminal com o balão que existe no catéter Fogart, que é usado para o tratamento da neuralgia trigeminal. E por que, no primeiro lugar, quando existem vários tratamentos para uma mesma doença, é porque você não tem o tratamento ideal ainda, provocar, que seria alívio da dor, até sem procedimento. Isso não é possível ainda no momento. Então, existe a radiofrequência que você queima o nervo, existe uma descompressão que atrás que é feita com microscópio, é uma cirurgia aberta, chamada microcirurgia descompressiva, ou cirurgia também de janeta. Existe a radiocirurgia estereotáxica para tratamento da neuralgia trigeminal. Existe a infiltração, a injeção de glicerol ou glicerina ou propanotriol. Então, existem vários tipos. Por que o balão, talvez, seja a cirurgia melhor? Porque ela deixa, ela tem estatisticamente um resultado espetacular, que é próximo de 100% de alívio da dor. Ela tem, estatisticamente falando, a menor probabilidade de recidiva que os outros métodos que nós aqui elencamos. E é um método extremamente bem tolerado, não tem corte, não tem pontos. O paciente faz isso em nível ambulatorial, ou seja, ele entra no hospital, faz o procedimento e logo em seguida vai para casa. E a probabilidade dele ter alteração da sensibilidade mais definitiva é muito menor do que, por exemplo, com a radiofrequência, onde você queima o nervo. Nesse caso, não. Você não está alesando o nervo. Então, uma compressão por um período de tempo em torno de 50, 60 segundos, 80% desses casos vão ter recuperação da sensibilidade da face em até 60 dias. Então, por esses motivos todos que eu elenquei, eu considero que a compressão do gânglio trigeminal no tratamento da neuralgia trigeminal deva ser, talvez, a melhor dos procedimentos existentes.